Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store Diga! Meu nome é Eduardo Guerra Tô aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou trazer um tema, é polêmico, talvez seja um tema picante Bom, vou falar sobre jogos adultos Então assim, o que você acha de jogos que tem a temática mais adulta? Eu confesso que inicialmente eu torcia bem o nariz pra esse tipo de coisa Eu jogo muito aqui com as minhas filhas e tal, né? Lógico, jogo com meus amigos também e tal E eu sempre torcia o nariz pra algum tema que puxasse muito Às vezes uma questão mais adulta, mais sexual e tal E não curtia muito Até que um dia eu tava participando de um leilão E tinha um joguinho, esse daqui, ó Unstable Unicorns Tá? Ele já tava no final do leilão Eu ia pegar um jogo, já ia ter que pagar o frete mesmo Ele tava lá sem lances e tava um precinho camarada Aí eu pensei, olha Vou pegar esse daí, né? Minhas filhas curtem unicórnios Dei uma pesquisada no jogo Vi que era um joguinho simples de take that Né? E aí eu comprei esse... Esse jogo, né? Veio junto com o outro E o que aconteceu? Quando eu abri ele, eu não sabia Veio uma expansão Que eu inclusive guardo até nessa caixinha preta aqui, ó Veio uma expansão com... Com cartas, com um tema mais adulto Tá? E aí quando eu digo tema mais adulto Tem algumas cartas meio pesadas Coisas assim Com referências a coisas mais pro lado sexual e tal E assim A princípio eu não esperava que aquilo fosse vir junto com o jogo Tanto que tem aqui o jogo básico Que dá pra jogar Independente dessas cartas aí Tá? E... Aí peguei, achei engraçado aquilo Falei, ah, vou levar pra jogar com o pessoal Acho que o pessoal vai rir Vai dar risada e tal E aí peguei, né? Levei pra jogar Realmente o pessoal achou muita graça E... É um jogo simples, assim Só pra você saber Você tem que... Pra você ganhar o jogo Você tem que baixar sete unicórnios Aí basicamente o que você pode fazer É baixar um unicórnio Baixar um... Um... Você pode baixar um unicórnio Você pode jogar um evento Que dá algum efeito especial Você pode baixar um upgrade Que... É... Que vai te dar algum poder, né? Pro seu estábulo, né? Que é onde você tá botando seus unicórnios Você pode... É... É... Jogar um downgrade Normalmente não em você Mas em outras pessoas, né? Que vai... Vai dar um efeito negativo Pra aquela pessoa E tem também o... O não, né? O na! Né? Que você cancela cartas jogadas Por outros... É... Por outros jogadores Né? E aí obviamente, né? Todas essas cartas tem efeitos especiais Tem unicórnios que dão efeitos especiais E tal E aí você vai jogando ali, né? Tem um take that muito forte De unicórnios que afetam os outros Você remover o unicórnio do cara Trazer ele pra você E etc Tá? É... E aí assim O jogo é super simples E aí eu vou te... Vou dizer uma coisa Que foi justamente Esse deckzinho Com essas cartas... Cartinhas safadinhas aqui Né? Que eu nem vou mostrar aqui no vídeo Pra não ter nenhum problema, né? Tô procurando... É... 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 Não falar nenhuma besteira É... Aqui Mas... É... É... Foi justamente essas cartinhas safadinhas Vamos chamar assim Né? Que deu a graça pro jogo, né? Então é muito legal Se você tá jogando com seus amigos Uma galera que você conhece, né? É... 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 Você, né? Joga aquela carta ali E aí dá aquela sacaneada E aí rola aquela... Aquela risada Às vezes a pessoa Ela cancela Faz tudo pra tirar aquela carta Não por causa do efeito dela Mas por causa da gozação Por causa da brincadeira ali Então assim Acaba sendo um jogo É... Muito engraçado de jogar Sabe? Por causa disso Então assim Eu acabei comprando esse jogo Meio sem querer, né? Por causa da... É... 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 Por causa do tema Tava um preço bom E... 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 Veio esse deck Que eu nem sabia Que tava acompanhando E... E... E aí acabou que foi ele Que deu a graça pro jogo Né? Eu acho que se não tivesse ele Eu até em pouco tempo Iria passar esse jogo Mas ele continua aqui Na minha coleção Justamente Porque às vezes leva Pra abrir a jogatina, né? É... É um jogo que joga Quer ver? É... É... Joga até oito pessoas Então joga bastante gente Né? Quando vai aquela galera E tal Aquele jogo engraçado De risada É... 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 E aí justamente Essas cartinhas aqui São as cartinhas safadinhas São as cartinhas que Dão essa apimentada No jogo E deixa ele divertido Pra você jogar com a sua galera Lógico que não é todo mundo Que vai gostar Eu sempre Já aconteceu de entrar Uma pessoa que não conhecia muito bem Falar Gente, ó Tem essas cartinhas aqui Dá uma olhada E... E vê se Pra você tá tudo bem Jogar com Ou se não A gente joga sem também Até hoje Não teve ninguém Que negou Todo mundo botou Entendeu a brincadeira Se divertiu Tem algumas cartinhas Mais pesadinhas E tal Mas assim E você? Tá? Tô dando aqui O meu depoimento Como uma pessoa Que tinha muito preconceito Contra esse tipo de jogo E... Acabei mantendo Um aqui na minha coleção Justamente porque Ele tá vendo mesa E... A galera tem se divertido E você O que você acha Desse tipo de tema Você teria um jogo Desse na sua coleção Você compraria Sem ser Sem querer Certo? Deixa aí Nos comentários aí Qual que é a sua opinião A respeito Abração Fui Tchau 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 Tchau